Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma receita para vocês. Hoje eu vou fazer um lombo suíno assado ao molho de maracujá na panela elétrica de pressão. Muito simples, muito rápido e fácil de fazer. Essa carne fica bem suculenta, não fica ressecada e esse molho de maracujá dá um toque especial na receita. Vamos começar? Vamos começar o preparo? Aqui eu estou com a minha peça de lombo suíno. Aqui tem aproximadamente um quilo. Eu já retirei o excesso de gordura, retirei o excesso por cima aqui que tinha. Mas se você quiser deixar, não tem problema, tá? Agora, eu vou com a minha faca, eu vou perfurar toda essa carne. Vai perfurando ela assim. Dos dois lados. Vira ela. Eu perfurei toda a minha peça de lombo. Eu coloquei aqui nesse recipiente. Eu vou fazer o tempero e vou mostrar para vocês como é que eu faço. Aí, depois eu vou despejar todo o tempero aqui, vou tampar esse recipiente e vou levar à geladeira. E você pode fazer esse preparo um dia antes, fica até melhor. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Eu mostro para vocês. Aqui no meu recipiente, eu acrescentei uma colher de sopa rasa de sal, uma colher de sopa de alho picado, uma colher de sopa de orégano, uma colher de sopa de chimichurri, uma colher de sopa de páprica doce, uma colher de chá de limão pepper, cinco colheres de sopa de azeite extra virgem e para finalizar, eu acrescentei uma xícara de chá de vinho branco seco. Os ingredientes é a seu gosto. Você pode usar colorau no lugar da páprica, se preferir. Ou, se não, não precisa colocar nenhum colorau e nem a páprica. Mas eu gosto de deixar ele bem douradinho, então eu acrescentei a páprica, mas pode ser o colorau se preferir. Agora, uma dica para vocês, o vinho branco e o azeite seria essencial vocês colocarem porque o azeite ajuda a amaciar a carne para não deixá-la ressecada. E o vinho branco, não se preocupe, porque o álcool todo vai evaporar na hora do preparo e dá um sabor incrível. Eu aconselho que você coloque esses dois ingredientes. O restante pode ser a seu gosto. Aí depois é só despejar todos os ingredientes por cima da carne que já está perfurada e vá regando por cima da carne esse tempero. Vai regando, vai apertando o tempero penetrar dentro da carne. É só você ir regando. Agora você vira a carne com cuidado. E faz o mesmo processo. Rega novamente. Rega bastante. Rega toda a carne desse lado também. Vai apertando. Para o tempero penetrar bem. Depois é só levar à geladeira. Está prontinho. Vou tampar e levar para a minha geladeira. Já estou aqui com a minha carne. Eu coloquei lá dentro da minha panela elétrica de pressão. Todo aquele caldo, todo aquele tempero eu coloquei junto. Agora é só ajustar o tempo de preparo. Tampar a panela. E esperar a fazer o trabalho dela. Olha como ficou bonita. Uma cor bem bonita, né? A válvula, sempre o pino virado para trás. O pino sempre virado para trás. Ajustei a 60 minutos. Equivale a uma hora o preparo dela. Já está tampada. Já está tudo certo. Agora é só esperar ela fazer o trabalho dela. É bem rápido e bem prático. Minha carne ficou pronta. Olha que linda essa cor que ela fica. Bem dourada por causa da páprica. Fica bem bonita. Depois eu vou cortar para vocês verem. Aqui é o molho que ficou na panela. Agora eu vou preparar o molho de maracujá. Em um recipiente acrescente 50 ml de água, uma colher de sopa rasa de farinha de trigo. Misture muito bem. Um maracujá você vai precisar, maracujá médio. Acrescenta a polpa do maracujá junto com essa água, com a farinha de trigo já dissolvida. Retira essa película que vem no maracujá. E continua mexendo. Fica nessa consistência, nessa cor. Agora eu vou acrescentar esse molho que eu fiz de maracujá naquele molho da carne que ficou na panela. Mexe até começar a engrossar. Não precisa mexer o tempo todo. É só no começo você mexe para não correr o risco de a farinha empelotar. Vai ficando uma consistência mais grossa. Bem bonita. Olha a minha carne que eu fatiei. Que linda que ela ficou. Você arruma bem bonito numa travessa. Fatias de um centímetro mais ou menos. Fica bem bonita, né? Eu experimentei. Estava uma delícia. Só assim, sem o molho, já está uma delícia. Agora eu vou acrescentar o meu molho de maracujá. É só você ir colocando por cima todo o molho que você preparou. Olha que lindo que fica. Fica uma cor linda. Fica bem suculenta essa carne. Bem gostosa. Bem macia. E o maracujá fica um sabor incrível. Fica muito bom. Se você nunca experimentou fazer um molho de maracujá, assinar uma carne suína, faça. É muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!